Olá, tudo bem? Sou eu! Hoje a gente vai conferir o desempenho do jogador que está na quinta posição aqui no servidor brasileiro, e é o nosso querido Minerva. Enquanto você está aí no prata com 32 PDL, o Minerva está no desafiante com 1.301 pontos. Pouquíssimas pessoas conseguem acumular tanto PDL, então hoje a gente vai estudar o estilo de jogo desse jogador que está jogando com um dos junglers mais fortes do momento, se não o mais forte, que é o nosso querido vôlei. E se você comparar o desempenho dele com outros campeões que ele utilizou recentemente, você vai ver que o vôlei é disparado com maior taxa de vitória, mostrando que o campeão também está forte nos elos mais altos. Então essa é a build, essa é a ordem de habilidades, e essas são as ruas. Então esse vídeo é indicado para todos os elos, mas eu vou fazer algumas ressalvas importantes aqui para quem está ou nos elos mais baixos jogando na jungle ou para quem está nos elos mais altos e acabou de migrar para essa posição. Ao mesmo tempo, para quem é do high elo, diamante alto, enfim, mestre, também vai acabar sendo interessante porque você vai ver um dos melhores diângulos aí do servidor brasileiro. Então nessa partida, logo no começo, o Minerva saiu da base direto com o trinquete vermelho. Alguns jogadores estão saindo com o trinquete amarelinho, eles colocam o Ward, dão B e já trocam para o vermelho, que assim durante o primeiro game que ele já está disponível, cara. Mas isso aí é algo acessório, certo? Está bem longe de ser algo fundamental que você tem que trabalhar no seu jogo. Então, como esse jogo é bem atípico aqui, eles estão fazendo Invade, muito provavelmente porque o level 1 do Vole e o level 1 da Raven é consideravelmente melhor do que o level 1 do Darius e o level 1 do Zac. Expulsaram os dois, o Darius gastou o flash e eles não se deram o trabalho de gastar. Agora o Riven precisa fazer exatamente isso que ela está fazendo, que é zonear o jungler porque não quer dar chance nenhuma para ele pegar com o smite, cara, porque nessa hora aí é meio que sorte, cara, é meio que 50 a 50 quem vai pegar. Você vê que o Minerva acabou pegando e nessa hora o Zac está odiando a vida, porque ele não só não pegou o Red, enfim, não conseguiu acertar o smite, mas também ele perdeu o acampamento e ele gastou o flash e perdeu também a passiva dele. Então ele perdeu muita, muita coisa, ele está muito ferrado. Agora a gente vai dar uma olhada na parte mecânica do Burling na Jungle, algo que o Minerva explora muito bem e que é uma das coisas que faz que ele tenha essa trajetória tão alto. Primeira coisa, cara, o uso do W. Aqui ele usa o W logo de cara, mas o que você pode fazer, que provavelmente vai acelerar um pouco o seu cleave speed, é dar um alto ataque e na sequência dar o W. Isso porque o W reseta o alto ataque, ele faz com que você não tenha tempo de espera entre alto ataques. E na sequência o Minerva encaixa o Q, porque o Q também reseta o alto ataque e acaba atordoando o monstro. Então é isso que a gente vê no Blue inicialmente. Agora você vê que o Minerva ele começa a bater e puxar o acampamento nessa direção. Por que que ele faz isso? Porque assim como o Mecarim, assim como a Lilia que deve entrar em breve no servidor, cara, o Vole também tem cargas relacionadas a alto ataque. E se ele para de bater durante o tempo as cargas somem. Então aqui você vê que tem o número 5, significa que ele está com 5 cargas e por isso que ele vai puxando o acampamento. A gente espera que ele faça isso também conforme ele vá terminando o Gromping, para manter as cargas entre esse acampamento e os Lobos. Exatamente isso que ele faz. E dessa forma ele mantém as cargas. Agora manter as cargas dos Lobos para as Aquaminas é algo difícil de fazer, mas a gente já viu alguns jogadores do desafiante alto conseguirem fazer. Basicamente você precisa terminar os Lobos meio que por aqui, sacou? Você vai puxando e eles quase que resetam, mas aí você consegue manter as cargas. Do jeito que ele está jogando, ele vai para o Aranguejo. Chegou no Aranguejo, a primeira coisa que o Minerva faz é atordoar o monstro. Por que? Provavelmente você já sabe, isso eu sempre falo, cara. Aranguejo ele tem 60 barra 60 de armadura de resistência mágica. Quando você atordou ele, dá enraizamento, ele perde 50 barra 50. Fica bem mais rápido de fazer. Terminou o Arangue, ele tem algumas opções. Ou ele vai para o topside e aposta que o Zac está vindo aqui gankar e ele faz um counter gank. Ou ele faz a mesma coisa no mid. Ou ele rotaciona e vem aqui para os Aranguejos e farma toda essa parte inferior da jungle. Ou ele dá um B igual ele fez. Então nessa situação ele optou para o Ibaz e o que ele fez foi o item da jungle. É um item que normalmente eu não recomendo que você faça porque você basicamente ganha o smite azul. E nesse ponto do jogo, usar o smite na jungle te dá vida e te acelera bastante o clear a ponto de ele não sobrar para quando você for realizar os ganks. Então para que você vai fazer o smite azul se você não vai estar usando o smite nos adversários? Então pelo jeito aqui o plano do Minerva é ter um pouco mais de pressão no heal e ter um pouco de mais força durante os ganks. Por isso que ele fez o smite azul logo. Aqui acho que ele tentou pegar o Zac no meio do pulo ali com o Q atordoando o cara, alguma coisa assim. Bom, uma coisa que eu garanto para você que o Minerva fez nesse momento aí, cara, enquanto ele faz a perseguição. Ele apertou o tab para ver exatamente quanto esse cara tinha de farm. Não pode se esquecer que jogando na jungle cada monstro, cada acampamento hoje em dia, infelizmente conta como 4. Então você sabe, por exemplo, ele tem 16, vai, ele tem 17, que ele fez 4 acampamentos. O que que ele fez? A gente sabe que ele não fez esses dois aqui, porque é a gente que fez, né? E isso aqui estava morto e renasceu agora. Então provavelmente ele fez esse, esse, esse e esse acampamento aqui, que é o Oranguete. E foi exatamente o que ele fez. Para isso ele pegou algum Minion ou ele retirou uma Ward. Então, sabendo disso, ele sabe quase que exatamente quando que esses monstros vão renascer. Provavelmente o Zé que veio da base fez esse primeiro, depois fez esse, depois fez esse, depois foi para o Oranguete. Então ele sabe que vai nascer meio que nessa ordem. E é isso que a gente espera que aconteça daqui a alguns poucos minutos. Essa jogada que ele fez, a maioria das pessoas não faz. O que que ele fez, cara? Basicamente, ele sabe que o Zé que está pelo botside, ele sabe que o Zé que está ferrado. E aí ele pegou e falou, beleza, vou pegar as suas Ocôminos, né? Então, as oito é uma certa pressão aqui no mid. A Arya está sem mana. Com certeza o Minerva percebeu isso, tá? Ele viu que o campeão da mid nem estava sem mana. Por isso que ele fez essa jogada meio abusada. Cara, essa jogada aqui que o Minerva está prestes a fazer, vocês fazem muito no prata e no ouro. E é uma jogada que o que muitas vezes ela conquista é a morte do mid laner, tá? O mid laner está muito mal das pernas, está com vida muito baixa. Aí você vai realizar um gank. Esse cara se mata, porque ele vai lá tentar provocar. Vamos ver se isso se repete, né cara, aqui. Do jeito não. Cara, agora nesse momento do jogo vai rolar diversas coisas relevantes que um jogador de elo diamante alto não teria percebido, tá? Mesmo jogando exclusivamente na jungle. Vai rolar diversas coisas. Uma coisa que a pessoa perceberia é isso aqui. O cara perceberia e se você está jogando na jungle um tempo você também já veria que tem uma oportunidade de gank aqui, tá? Então é isso que o Minerva vai na direção. Mas tem algo além disso, cara. Algo que muita gente não está percebendo e que já aconteceu. A Arya ainda está na lane, tá? E a Zoe deu B primeiro. A Zoe deu B bem antes, beleza? Isso é super relevante para daqui a pouco. Então os caras estão meio que no Tunnel Vision. O Nautilus se mata, ele tentou conectar o quê? Não acertou, ele falou, putz, já era, estou morto. Então, pegou a kill e agora ele já sinaliza que está a caminho aqui do dragão. Por que que ele vai para esse dragão? Cara, principalmente por conta de duas razões. A primeira razão é que ele está na frente do Zac, né? Ele está um nível na frente do Zac, ele sabe que ele está mais forte que o Zac. E a segunda razão é porque ele reparou que a Arya deu B depois. Ou ele reparou ou a Zoe falou, tá? Um dos dois, cara. E o nosso querido Nautilus, ele tem que vir correndo para cá. Assim como a Zoe, ela tem que ter um posicionamento mais defensivo aqui na direção do dragão para chegar mais rápido ali. Então, depois que o Zac aparece mid, assim, dessa forma, ele está tranquilão. Então, o time já meio que fica mais despreocupado em ele fazer esse objetivo. Aqui se liga. Terminou o dragão. Olha para onde ele vai. Ele vê uma possibilidade de gank topside. A Zoe indo nessa direção também encontra uma ward. Você sempre tem que passar pelo pixel brush porque muitas vezes está guardado. Então, o que ela vai fazer? Vai tirar essa ward. Ao mesmo tempo, eles veem que o oranguejo aparece morto. Então, significa que o Zac está aqui, com certeza, do seu luto. E que a Riven tem que tomar cuidado, né? O Zac facilmente cobre essa distância aqui. Então, cancelaram o gank no topside porque eles viram que tinha visão. Na sequência, 7 minutos e 14 segundos, o Minerva pega o level 6. E agora ele tem uma janela boa para cima do Zac inimigo. Porque ele tem ultimate e o Zac ainda não. Então, ele vai ficar ainda mais abusado e vai entrar para dentro da salva dos caras. Chamou a Riven para fazer a mesma coisa. A ideia aqui, pelo jeito, é interceptar o Darius. É uma jogada complicada. Provavelmente eles vão cancelar, já que a Riven está longe. Depois de voltar à base, o Minerva vai direto para o Blue. E agora ele tem a opção de fazer esse Arauto se ele achar que é uma situação boa. Se você avaliar, cara, você vai ver que o top está puxando. Então, isso aqui não é um ponto a favor da gente fazer o Arauto. Inclusive, o Darius está um nível na frente da Riven. No mid, a Zoe está aqui, mas a lane está resetada. Então, meio que está empate aqui no mid. Então, tudo indica que não é um momento muito bom para a gente fazer o Arauto. Mas, é o que ele opta por fazer. Eu considero uma jogada arriscada. Acho que, muitas vezes, o Darius simplesmente vai vir aqui na região e vai checar. Ou ele vai colocar algum tipo de visão e vai cancelar o seu objetivo. Você vai ter que parar de fazer. Mas, com a Zoe fazendo e empurrando o mid, ela meio que fica viável, sacou? Porque aí a Ara não consegue ajudar. Então, matou o Darius, né? Você viu a combinação de skills. E agora a gente vai ver o melhor uso do Arauto. Aquela história, né, cara? Nunca uso o Arauto logo de cara. Porque quando o Arauto bate, ele tira barricadas e a torre fica mais tanque. Mas o Arauto dá dano verdadeiro. Então, sempre tira as barricadas antes e depois deixa o Arauto finalizar. Deixou ele ali com 3, 2 e meia, cara. Aí você chama o Arauto. 2 e meia é o número mágico de barricadas. Aí você chama ele e ele meio que consegue finalizar. Então, enquanto eles destroem a torre topside, olha o que tá acontecendo, cara. O Zack viu que o vôlei tá topside. O que ele optou pra fazer? Ele falou, mano, a bot lane dos caras aqui não sei onde é que tá, né? A minha medida ainda tá pressionando. Eu vou invadir esse Red. Só que o Nautilus ia assinar tão ligado da possibilidade dele vir pegar esse Red. Sacou? Nesse nível de jogo é muito óbvio que ele pode vir aqui tentar pegar isso aqui. Porque eles sabem que o jungler tá topside e eles sabem que ele sabe que o jungler tá topside. Então, eles vêm proteger. E aí é a perseguição, cara. Pra onde ele foi? O Mr. M. Então, sabendo que o Zack tava na jungle dele, o que que ele fez? Fez Krugs, fez Aquaminas, fez Waronga e agora o dragão tá pra nascer. Dragão tá pra nascer? Top laner inimigo, quer encaixar o showb, quer montar uma big wave pra forçar o top laner do Minerva. A Riven vinha jogar pelo topside aqui e não atrapalhar o dragão. Mas eles tem outros planos, né? Vão tentar pegar o Darius. E se eles pegarem o Maquil no Darius, meio que o objetivo é deles. Começou de Q, deu o E na sequência, já engata o W. E agora provavelmente vai voltar a base e vai direto pro objetivo. Ou vai daqui direto pro objetivo. Vamos ver. Foi base. Vamos ver aqui, ele itemizou. O item da jungle e a bota de tenacidade. O que muitas vezes acaba sendo a melhor bota, cara. A maioria dos jogos fica muito forte. Enquanto isso, no bot, cara... O time vermelho tem outros planos. Quais são os planos dos caras? Eles basicamente querem pegar uma kill aqui no bot. Porque tem a oportunidade de pegar essa kill. E porque também, se eles conseguem, meio que o objetivo é deles. Então, quando tem um objetivo pra nascer, muitas vezes você quer torrar o seu flash pra fazer plays e pegar kills. Porque vale a pena. Então, o tiro saiu pela culatra, né, cara? O Zé que basicamente gastou R, a Lulu gastou flash. Então, por conta disso, eles não vão poder contestar esse dragão. Muito menos agora que o jungler deles morreu. Então, diferente do que aconteceria na sua partida no ferro, no bronze, no prata, no ouro, no diamante baixo, cara. Onde o seu time viria a contestar isso aí de qualquer forma. Sempre vem alguém, ou pra ver se os caras estão fazendo, né? Ou pra tentar roubar, né? E é sempre um erro, cara. O cara acaba morrendo e não rouba. Aqui nesse elo, o time azul reconhece que o objetivo é do time inimigo, não tem o que fazer e só giva. E eles reconhecem também que não é porque eles givaram que o jogo tá perdido. Só que eles continuam jogando normalmente. Então, nesse ponto do jogo, quem acaba brilhando é a Riven, cara. Porque ela sabe que ela tá forte e ela jogando com o jungler, invadindo aqui a jungle inimiga, cara. Ela conquista um snowball ainda maior pro time dela. Então, eles vêm aqui, pegam mais uma kill no Zé que o cara fica super desconfortável, não tem mais onde farmar, né? A Riven nesse ponto aí tá 4 barra 1. Em outras palavras, qual foi o papel do jungler nesse jogo, do Minerva? O que que ele fez aí que meio que garantiu a vitória do time dele nessa partida? Primeiro, dá esse call de invade no começo da partida, cara. Eles têm os níveis mais fortes, foram lá e conseguiram ganhar uma vantagem monstruosa. Na sequência, ele encaixou um gank no bot. Ele teve a visão de um gank bem simples, cara. Viu os caras avançados, os caras estavam em turno e o vision. Acabaram trocando kills, mas em seguida, por ou ter percebido que o midlander inimigo demorou a dar o B, ou por ter recebido o call do midlander do time dele, deu um call importante de dragão. E outra coisa que ele fez, antes de começar o jogo, pra meio que aumentar pra caramba a taxa vitória do time dele, foi ver quais os campeões mais fortes do elo dele, quais os campeões mais fortes do momento e jogar com eles, cara. Não é à toa que você vê, mesmo o Minerva sendo um jogador tão bom, cara, você pegar os campeões certos dá uma bela de uma ajuda. Então, às vezes, a gente tá estagnado, a gente tá preso num elo, cara. E é também porque a gente precisa melhorar como jogador pra subir, mas muitas vezes é porque a gente tá jogando com o campeão errado. Então, pra variar, o começo do jogo é sempre mais importante você dominar, e por isso que a gente deu uma atenção mais especial a ele, cara. Essa partida é longa, ela se estende até a marca de 30 minutos, mais ou menos. Essa é uma das lutas finais aí, quando os caras lutam pela galinha gigante, pelo dragão Sião. Mas nesse ponto do jogo aí, o time do Minerva já tá com a alma do dragão das nuvens, e meio que o jogo já tá ganho, e aí eles vão pra vitória, cara. E é isso, esse foi o Vôlei Urso na mão do Minerva, um dos melhores jogadores servidores brasileiros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere deixar o seu like, é muito importante pra mim. E mais, muito obrigado, gente, pela força, todos esses anos juntos comigo. Um beijo na sua bunda, e tchau! Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada, com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. Um beijo no League of Legends.